Nesse momento, a gente tenta me falar sobre uma enorme injustiça que pesa sobre o senhor. Não sei se é injustiça, embora as pessoas que o façam, elas tenham sua parcela de razão. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quer dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, quer dizer que eu discordo disso, porque na verdade a sua fala demonstra, o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal, e deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas na verdade é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado, por conta do fato que o senhor vai ter aqui, de alguma maneira, já vem respondendo, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, não sou eu que vou determinar, mas a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum, o senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Eu acho que é importante... Então, eu acho que eu vou deixar aqui, Obrigado.